E aí galera, beleza? André do canal Vintage Retro Games aqui trazendo mais um jogo na quarta-feira Da série Jogando Atari 2600 e o jogo dessa semana pessoal é um joguinho chamado Comando Rage de 1982 Desenvolvido pela US Games, eu não joguei esse jogo na época, não conhecia, eu conheci ele para fazer a gravação desse vídeo E no jogo a gente controla um canhão que fica no meio da tela e temos quatro prédios para defender Dois à esquerda, dois à direita E helicópteros começam a trazer androides de paraquedas, que esses androides vão caindo nos nossos prédios E a cada androide que cai num prédio, ele vai destruindo uma parte do prédio Quando o prédio é totalmente destruído, os androides começam a cavar um túnel embaixo da terra Para chegar até onde está o canhão que a gente controla, plantar uma bomba e destruir esse canhão Aí é o fim do jogo De vez em quando aparece também um avião trazendo uma bomba E a gente tem que destruir ou o avião ou a bomba o mais rápido possível Porque senão é game over na hora A bomba cai, destrói o prédio, destrói o canhão, destrói tudo e acaba o jogo E acabar também com esses androides para eles não destruírem os nossos prédios E não cavar o túnel e explodir o nosso canhão por baixo Beleza? Então vamos ver se a gente consegue defender os nossos prédios por muito tempo Então vamos embora Já estamos no controle do nosso canhão Eu acho muito legal as cores da tela do céu nesse jogo aí Parece que está entardecendo Aí o tiro é... ele segue a direção do... Ele segue a direção do... para onde eu viro o canhão Isso é legal, facilita bastante o jogo Olha os androides caindo de paraquedas Vamos ver se a gente consegue defender aí Eita, olha o avião que eu falei, olha Soltando a bomba Aí Primeira parte a gente passou com 3.210 pontos Mais os helicópteros de novo Agora a cor dos androides caindo mudou, olha Agora são vermelhinhos Ai caramba Tem que tomar cuidado com esses... Que caem mais no fim da tela, olha Já caiu um ali, olha Droga Ah, já destruiu o mesmo prédio Já destruiu mais um pouco de outro prédio A bomba ali, olha Caramba Um prédio está quase destruído Vamos dizer assim, agora é a terceira fase A cada vez vai ficando mais difícil Ah, cara A bomba caiu, mano Caraca Achei que ia durar bastante Chegamos na terceira fase Com 9.945 pontos Mas vamos tentar durar um pouquinho mais Eu acho que dá Vamos lá O canhão retinho assim, olha Ele atira mais rápido Quer ver, olha Deixa eu começar a atirar pra ver É tipo quando a gente liga o turbo do controle Mas não é a posição do canhão Não sei porque esse jogo Ele demora pra carregar Pra começar Ele fica um bom tempo parado O canhão nem atira Isso Ai, caramba Eu achei que eu ia passar essa fase Sem cair nenhum androide no prédio Ah, é assim Assim que fica turbinado Ó, o avião já chegou regaçando já Os helicópteros valem bastante Pronto A gente não pode demorar pra derrotar esses androides Chega um momento que o canhão não consegue acertar mais eles Aí Achei que Ah, maldito canhão Avião Aí Beleza Tamo quase chegando na pontuação que a gente perdeu Ah, caraca Caramba, cara O canhão Ele tem um ponto cego Ele tem um ponto cego Que O O tiro não pega na bomba Né, a bomba tava caindo Se eu virasse um pouquinho pro lado Ele acertava pra lá Se eu virasse mais um pouquinho pra esquerda Tirava pro outro lado E não Acertava A bomba Bom, passamos aí um pouquinho a pontuação Parece que a cada 10 mil pontos Um prédio nosso Ele é recuperado Então vamos Vamos lá de novo E tentar mais uma vez Olha lá O jogo começa O jogo fica um tempo travado Não Agora até que foi rápido Estranho Tem hora que demora Acabar com esse aqui do campo Ah, aquele ali já era Uma bomba Acertando a bomba Aí o último androide dessa fase 3.525 Ai, caramba Quase que eu Me empolguei E destruí o helicóptero ali, ó Quase que eu perdi Parte do prédio Por causa disso Porque helicóptero Dá mais ponto Que os androides Ai, caramba Corre Aí Acabamos com a bomba 8.430 Vamos deixar assim já, ó E reparem que cada vez Os androides começam a cair mais rápido A cada fase, ó Eles mudam de cor Muda de cor E começa a cair mais rápido Olha lá, ó Fiz 10 mil pontos Um prédio recuperou totalmente, ó Vamos Caramba 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 Mais um pedaço de prédio Que rodou Isso Ai, quase que não deu de novo Olha lá, ó Olha o prédio da esquerda O androide começou a fazer túnel ali já, ó Agora Se cair mais androide ali Eles vão começar a fazer o túnel O túnel vai expandindo Até chegar embaixo Do nosso canhão Beleza Olha lá, ó Olha lá Ele expandiu o túnel, ó Vai expandir de novo Ai, que droga Eu tenho que evitar de deixar cair androide lá, cara Ah lá Aquele prédio foi instaurado Eu ganhei mais 10 mil pontos, ó Só que o túnel não some Caramba Caramba Isso Ah, droga Olha o outro túnel Foi aberto ali, ó Ah, caramba Tá difícil, hein Não Caraca, mano Mais um Mais um androide Que cair ali, ó Eu tenho que defender ali De qualquer jeito agora Aí Fim do jogo, galera Chegamos aí 28.605 Foi a melhor pontuação Que a gente conseguiu E o maior tempo Que a gente conseguiu aí Defender os prédios aí, tá Espero que vocês tenham gostado aí De conhecer Comando Rage Um jogo da US Games De 1982 E até na próxima Quarta Com mais um jogo de Atari Beleza Então Até a próxima Quarta, pessoal Falou Tchau 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 Tchau